Você acredita no buy and hold no Brasil, Sara Delfim? O que é o buy and hold? O que é o buy and hold? Pessoal, comprar uma ação e literalmente ficar o resto da sua vida vai ser muito forte, né? É, meio dramático também. Acho que ficar por um longuíssimo prazo a ser na acionista da empresa, muito em linha com o que a Sara até comentou agora, né? Convicto ali, principalmente do aspecto coletativo, convicto que ela vai te gerar valor e entregar crescimento com rentabilidade. Então você está com aquela ação, sei lá, 10 anos na sua carteira ali. Mas você, então, você se acredita nisso, assim? Tem gente que defende, dado o Brasil principalmente, que é muito cíclico, né? Mais do que talvez outras economias, o buy and hold é que talvez não funcionasse. Eu acho que o buy and hold funciona, assim, mas tudo depende, né? Depende do setor, depende... Se for um setor que estruturalmente está ameaçado, talvez não dê pra pensar em 5, 10 anos. Mas se é um setor que estruturalmente, assim, tem, sei lá, tem barreira de entrada, é difícil copiar o negócio, ou é uma tecnologia muito específica, talvez ela seja uma grande sobrevivente em 10 anos. Aí talvez faça sentido o buy and hold. É difícil ter uma resposta, né? Mas eu acho que um começo é esse, assim, o tipo de empresa, o tipo de setor, se aquele negócio tem ameaça ou se não. Vocês têm posição, vocês começaram, a data começou em 2016? 18, 18, 18, 18, 18, vocês estão aí com 3 anos, quase 4 anos aí de casa. Tem alguma posição que vocês têm na carteira desde 2018? 90% da carteira... Caramba! Está desde 2018. Olha aí, já passou uma pandemia... Vou te falar qual foi a maior dificuldade. É a tentação de vender. Porque o negócio anda, valoriza, assim, agora já deu. É, agora já foi. Agora já foi, agora já precificou. Que é o caso, por exemplo, de Eneva, que é uma das empresas que a gente tem desde o primeiro dia de idade e tem até hoje. Sei lá, multiplicou por 4. Dá uma baita vontade de vender esse negócio. Mas aí primeiro você pensa, a empresa está entregando... É uma empresa de gás natural. A gente acabou de falar de emergência climática. Você vai do combustível fóssil para o gás, do gás para o sol, enfim. Você vai fazendo uma transição. O que pode dar errado? Eu vou vender Eneva e vou comprar o quê? Então, assim, o difícil, assim, o que eu vi de dificuldade no BuySide não é nem a decisão de comprar, mas é a decisão de não vender, assim. Cara, fantástico isso. Fantástico. Porque investir é mais fácil do que desinvestir. Desinvestir. Eu acho, assim... A tomar decisão, né, do desinvestimento. É, que você vê o negócio que, pô, multiplicou por 2, por 3, por 4. Você fala, pô, tem aquele outro ali, coitado, que ficou para trás, lanterninha. Vamos vender essa que subiu 5 vezes, vamos comprar ali o lanterninha. Até uma razão dele ser o lanterninha, né, assim. Não está ali à toa. Não está ali à toa. E é outra, assim, a empresa, ela vai também, não é que... É que a gente senta no Excel e acha que entende da empresa, né, e você modela ali os números. Só que no dia a dia, tocar empresa é diferente. Aí vem lá um M&A. Obviamente não estava no seu Excel. Então, tem coisas, de novo, se você confia na empresa, no produto, no setor, no management, dá para ficar.